Dá pra gente a avaliação que ele faz dos dois times, conta com um grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Aplausos Aplausos Bola em jogo para você ligado na Globo, começa movimentando pela primeira vez, tentando a primeira jogada. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Daniel, movimentação lá pela direita do ataque. Tietê Marinho Ganha o arremesso lateral. Prendeu belo drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. Às vezes o juiz que chega andando assim, muito seguro de si, eu gosto mais de uma presença assim, sem espalha-fato, mas chega e está lá logo. Ariscou na trave! Aplausos 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 Aplausos